Música Alô? Vocês chamam de... de epidemia? Mas eu vou dizer que sequestro é um negócio. O papel é reto, coroa, tá com a grana? Já recebi o sinal de 100 mil. 100 mil, tu não leva nem a orelha. Viu a foto dele com o menino no colo? É disso que a gente precisa. Um herói. Eu quero ele na DAS. O genocida. Olha alguém pra trabalhar com ele. A nossa polícia foi feita pra ser corrupta e violenta. A mala tu vai deixar dentro do carro. Perdeu. Quanto você ganhou pra deixar esses caras todos soltos na rua? Vai direto ao ponto. Você vai pra DAS. A jovem Camila Conto, de apenas 16 anos, está há meses nas mãos dos sequestradores. Filha do Venâncio Couto. Deputado. Como que dependesse de mim, vocês não estavam na DAS. Vocês três estavam em cana. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Do oficial. E do extraoficial. Puta que pariu, hein? Deputado, são 3 milhões de dólares. Ou sua menina morre. Não tem mais acerto, nem esquema. Nunca botei dinheiro na mão de bandido do doutor. Eu só tirei. As coisas só vão começar a mudar quando a homicídios parar de matar e a antissequestro parar de sequestrar. Solta a vítima e se entrega, porque a DAS vai te achar. Aí é só tu escolher se tu vem de pé ou deitado.